Olá pessoal, hoje, esta semana eu recebi umas perguntas e várias perguntas geraram o tom do mesmo assunto. Então, eu tentei resumir e vou responder a três, porque eu acho que eu vou fazendo assim e eu respondo várias pessoas ao mesmo tempo. A primeira pergunta vem do Paulo e ele fala o seguinte, Líria, meu filho não brinca, não interage com os coleguinhas, qual a importância das brincadeiras infantis? Bom, claro que as brincadeiras infantis têm toda importância na vida da criança. Uma criança que fica num tablet ou num celular, só de joguinho, ele não está interagindo com os coleguinhas. Então, as brincadeiras infantis fazem a criança, desenvolvem na criança três aspectos muito importantes na vida dela. Um é o aspecto social, o outro é o aspecto psicomotor e o outro é o emocional. Esses três aspectos vão ser trabalhados numa simples brincadeira, na escola ou em casa com os amiguinhos, esses aspectos são trabalhados. O psicomotor, a gente vai ver a criança que pula, que salta, que brinca, que joga, ela vai desenvolver em vários aspectos. A questão da visão, a questão espacial, a questão auditiva, a linguagem, todas essas questões são trabalhadas numa brincadeira no jogo. A questão do direito e do esquerdo, do lado direito e esquerdo, são aspectos psicomotores que são trabalhados nessas brincadeiras. É uma importância, né, é muito importante mesmo, os jogos, a competição. A competição já faz parte do desenvolvimento do aspecto social, né? O aspecto social, o que que é? É a interação com os coleguinhas. Então, isso aí, ele vai trabalhar aí, o dividir, compartilhar o brinquedo, que não é só dele, e que ele tem que partilhar com os coleguinhas, né, que é preciso isso na brincadeira, a hora e a vez dele jogar, a hora e a vez dele fazer aquilo que ele tem que fazer no jogo, na brincadeira, né, ele tem que esperar a vez dele. A questão da competição, que ele tá ali, não importa muito o que, se ganhar ou perder, o que importa ali é competir. Então, passar essa ideia, né, ele vai perceber que ele vai competir, mas que ele pode perder, né, e isso faz parte da vida, faz parte, isso faz estar sendo preparado essa criança pra vida. Daí, essa importância, ele saber que ele não é o centro das atenções, ele não é o centro do mundo, e aprendendo a se habituar com esses, esses fatos que são fatos no resto da vida, né, que a criança é muito egocêntrica, muito egoísta nessa fase, que faz parte, inclusive, desse narcisismo primário que a gente fala, que faz parte da criança. Então, isso aí é uma coisa que vai trabalhar bastante esses três aspectos, da importância das brincadeiras, né, é importantíssimo. Procurem saber por que que a criança não tá brincando, essa criança na escola, ela tem que se encaminhar num psicopedagogo, ou um pedagogo, ou um psicólogo, pra conversar com essa criança e saber o porquê disso aí, né, mesmo a professora talvez consiga trabalhar e isso aí resolva alguma coisa. É, uma outra pergunta que me foi feita foi o seguinte, percebo que meu filho é muito ciumento, é, tem juízo do irmãozinho, da minha esposa, é normal? É normal, porque é por isso que eu acabei de falar, né, porque a criança acha que tudo é dela, pra ela, inclusive o amor dos pais, né, essa atenção dos pais. Então, a criança sente quando essa atenção é voltada para outras, outras pessoas ou objetos, né, a criança pensa até no trabalho dos pais, né, e tem questões também que os pais devem prestar atenção para serem trabalhadas. É, saber que a criança, o pai e a mãe fazem outras coisas e dão atenção a outras pessoas que não seja só ela, né, não seja o tempo todo ela. Então, é um ciúme, é normal, que faz parte dessa fase da criança também, tem que se trabalhar, né, principalmente quando nasce um irmãozinho, né, a mãe da grávida vai chegar um irmãozinho, gera um ciúme, isso aí também é normal, tem que ser trabalhado no sentido dessa criança ajudar, né, ela participar como o filho mais velho dessa, de toda essa criança que vai chegar, ajudar a mãe nesse sentido, ajudar os pais nesse sentido. E você trabalhando esse aspecto, ela vai se sentir forte, vai se sentir adulta, importante e deixa de ter o suíme, né, vai ver isso como uma coisa normal. Bom, a outra pergunta é o seguinte, meu filho tem 4 anos e pergunta muito, por que isso, por que aquilo, todo o tempo, isso aí faz parte de uma fase, é normal, né? Sim, também sim. A criança na fase de 4, 5 anos, ela está entrando numa terceira fase do desenvolvimento psicossexual dela, o desenvolvimento emocional, que é até chamada fase dos porquês. A criança pergunta muito sobre tudo, né, ela pergunta sobre por que o céu é azul, por que que o sol nasce e a noite ele se esconde, tudo essas coisas, né, que pra gente são triviais, pra eles não, eles estão, um mundo se abre à frente deles, né, então eles prestam atenção, eles querem saber de tudo, e também tem um outro fator aí, porque nesse momento, nessa fase, a libido agora não está mais voltada tanto como estava antes, para a fase oral, para a boca, né, nem para os esfínteres mais, ela já está partindo pra observar as diferenças sexuais. Agora, a libido agora vai estar mais voltada, nessa idade, começa a estar voltada para os óculos genitais, pais, é o momento que a criança começa a perceber as diferenças de sexo, né, que existe um menino e existe uma menina, que a libido agora vai estar voltada para penes e clitóris, então, eles vão estar atentos pra isso, eles observam no nome, no amiguinho e no coleguinha, então, muitas vezes o ambiente em casa não propicia ele a fazer essas perguntas diretamente aos pais, então, o que que eles fazem? Eles rodeiam por perguntinhas de outros tipos, mas no fundo, no fundo, o que eles querem saber é sobre sexo, é sobre a questão sexual, das diferenças sexuais, a questão da concepção, muitas vezes coincide com uma época que é uma muita grávida, ou que eles veem alguém da família que esteja grávida, então, eles vão querer saber como esse bebê entrou, como o bebê vai sair dessa barriga, tudo isso é importante, eles se questionam, né, e isso angustia normalmente, angustia muito a criança, eles querem saber. Bom, o que que eu aconselho, né, não evitem responder nada, não se façam de que vocês não ouviram a pergunta, não, respondam normalmente, de acordo com a pergunta que for feita pra você, de acordo com o que você perguntar, que for perguntado, você responde, é aquilo que ele pode entender de acordo com a faixa etária que ele está, no momento, não precisem ir além, mas não fiquem aquém, nem deixem passar despercebido, é, como se você não tivesse ouvido, porque muitos pais fazem isso, porque não conseguem, não sabem também lidar com a sua própria sexualidade, então, eles têm dificuldade responder sobre isso, né, mas, respondam aquilo que a criança perguntar, porque, de qualquer forma, ela vai procurar saber, através de coleguinha, de amiguinho, de alguém, é uma fase chamada de investigação, a criança vai investigar sobre isso, então, respondam a proporção que aparecer, a pergunta, não vendem fantasias, porque isso é aquela coisa que vocês podem fazer, é, inventar mentiras, né, mentiras, sobre isso, porque a criança, é, vai se sentir insegura e vai passar a desconfiar dos pais, mas, por que que meus pais estão mentindo, por que que não estão falando a verdade, pelo fundo, eles sabem, né, que aquele assunto ali é meio tabu naquela casa ali, então, não inventa muita coisa, não, fala a verdade, sempre a verdade. Outra pergunta também, que foi o seguinte, tenho pouco tempo pra ficar com meu filho de 4 anos, sinto-me culpada por isso, é, só fico o fim de semana e a noite, é, como faço? Bom, a questão de se sentir culpada, a mãe sempre se sente culpada, isso aí é uma cruz que a gente tem que levar, a mãe se acha culpada sempre de tudo, que ela tá, ela, é onde que ela errou, e você faz parte aí, mas, é que interessa a culpa, né, vai levar aqui, vai levar lá, vai levar nenhum, a gente tem que trabalhar, principalmente no mundo atual, né, nessa época contemporânea, todos trabalham, pais, pai e mãe trabalham, então, a criança tem que se acostumar com isso, né, acostumar que ela vai ficar algumas mais horas sem os pais. Muitas vezes, o que importa não é a quantidade de tempo que você dedica ao seu filho, é a qualidade desse tempo. Eu vejo pais e mães que ficam em casa com a criança o dia inteiro, pais ou mães, né, e ficam lá no celular, ou ficam trabalhando, ou ficam arrumando uma casa, e não brincam com a criança, não interagem, não conversam, não contam uma história, nada disso. Não moram sequer, às vezes, em uma atividade escolar. Então, não importa muito a quantidade, mas a qualidade desse tempo. Se você tem à noite, chega à noite e vai olhar o que ele fez na escola, vai fazer atividade de casa com ele, vai sentar e conversar, vai contar uma historinha na hora de dormir. Você está aproveitando aquele tempo que você tem, que é pouco, mas de uma forma com qualidade com ele. Porque você vai perguntar do dia, você vai perguntar o que aconteceu naquele dia com ele, ele vai saber que você está interessado na vida dele, que você se preocupa, que você se interessa. De manhã, quando for para a escola, que você leva, conversa com ele, vai conversando pelo caminho. Isso tudo é um tempo que você está usando para estar com o seu filho. Ele tem os fins de semana, né? Que você pode estar contando história para levar para brincar no parquinho, você pode levar a uma praia, você está interagindo com o seu filho. Então, não se sinta culpada porque não leva a lugar nenhum, só serve para a pessoa ficar tensa e gerar algum estresse, e não há necessidade disso. Bom, gente, resumindo, são essas três perguntas que eu tinha para colocar, que são assuntos que a gente vai, inclusive, abordar no próximo vídeo, que a gente vai falar dessa terceira fase, que é a fase fálica, a fase dos porquês, a fase edipiana, e hoje vamos trabalhar o complexo de ético também, esse triângulo amoroso, pai, mãe e filho, que muita gente não acredita, mas ele ocorre de forma inconsciente, sim. E a gente vê depois os resultados no comportamento da criança em casa. Bom, é isso e eu espero que vocês tenham gostado, eu quero agradecer a todos que estão curtindo, que estão visualizando os meus vídeos, que é muito importante, né? Porque incentiva a gente a continuar. Obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho